Eu também ia ficar indo batabu. Gente, eu tô fingindo normalidade aqui, viu? Você tá nervoso? Eu tô nervoso demais da conta. Por quê? Minha filha, porque o Cossela é o maior coisa. Eu comecei a gravar vídeo por causa dele. Mentira! Foi por causa dele. Você já conheceu ele? Não. Tô chocada. Aí na hora que eu vi o seu, eu falei assim. Pronto. Tá quase. Agora falta um pouquinho pra você conhecer ele. Olha, você sabe que tem aquela história de... Sete pessoas? É, através de sete pessoas a gente conhece quem a gente quiser, né? Agora você já tá uma pessoa só. Pois é. No aniversário da Camila Louros, eu vi o Ninja. Na hora que eu vi o Ninja, eu comecei a tremer. Eu comecei a tremer. Aí eu fui lá trocar ideia com ele. O micro foi. Ah, na hora que eu vi ele pra trás, tá, tá. Eu falei, não. Será que ele tá aqui? Não vou lá, não. Não vou encher o saco dela, não. Você tá zoando. Foi. Foi agora? Eu fiquei com vergonha. Agora? Foi, é recente. Foi recente. Ah, e o Júlio não tava. Não tava. Eu mandei mensagem pra ele. Meu filho, você não tá aqui, não? Falou, não tô, tô cuidando da Bia. É, um sai, outro fica pra cuidar. Mas calma, você já se segue no Instagram? Segue. Ah, então já também já é um passo aí. É, já tá... Vou ver onde ele tá. Não faz comigo, não. Ô, isso é muito real. Tipo assim, eu comecei a acompanhar o Júlio desde quando eu me entendi por gente. Tipo assim... É que você tem 22 anos, né? Você é novinho. Eu tenho 22 anos. E o cara me inspirou demais. Você nasceu em 2000? Não, também não, né? Nasci em 99. Se eu nasci em 2000, meu nome não seria Enzo, não seria Gustavo. Aí eu comecei a acompanhar o Júlio e eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu falei, meu Deus, eu quero ser igual o Júlio. Eu quero gravar vídeo pra internet. Foi muito gostoso. E tipo assim, hoje eu vou ser bem real. Eu já falei isso pra ele, tá? Mandei uns vídeos pra ele já. No Instagram eu falei, véi, hoje eu não tenho nem tempo de acompanhar porque eu não acompanho ninguém mais. Mas tipo assim, você foi um cara que me marcou tanto. Porque eu tava numa depressão tão fodida quando eu assisti os vídeos do Júlio. E só de eu assistir os vídeos dele, mudava o meu dia, assim. Tipo assim, me fazia mais feliz. E hoje muita gente fala que assiste meus vídeos e depois assiste meu vídeo, que fica bem. E tipo assim, é a mesma impressão que eu tenho do Júlio e respeito que eu acho que eu vou ter pro resto da minha vida. Muita gente hoje tem comigo. Então, é um trem muito doido. Nossa, mas que bom isso, né? É muito bom. Imagina saber que você faz o que fizeram por você. Ou, onde que eu... Agora que deu certo na internet, né? Então, eu conheço muita gente famosa. Onde que eu chego, eu vejo muita gente famosa. E eu fico de boa. Ah, beleza. A única pessoa que eu tremi foi o Ronaldinho Gaúcho. Mas se eu ver o Júlio, eu vou tremer. Ele e o Silvio Santos. Vou tremer. Silvio Santos, você viu que voltou pra SBT hoje? Fui. Você já foi no passo-re-passo? Onde que eu fui? Fui. Passo-re-passo. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. E aí 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 E aí